Chegou o sucesso, olha o Fusca, olha o Fusca aí Novinha, tu é sensacional, tá diferente demais Mas essa é a novidade, foi a turma que lançou Vem, 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 vem novinha, enquinando com terror E as novinhas salientes, cada vez perdido mais Novinha, você tá gostoso, devagar você compra Cai, 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 cai com o bumbum pra trás Eu disse cai, cai, cai com o bumbum pra frente Cai, cai com o bumbum pra frente Cai, cai com o bumbum pra trás Cai, 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 cai com o bumbum pra trás Cai, 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 cai com o bumbum pra trás Pra cima do resto, um abraço pra galera da turma da bregadeira Sucesso hein, joga mais cedo pra noções Esse é o cara papai Mas essa é a novidade, foi a turma que lançou Vem, 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 vem novinha, enquinando com terror E as novinhas salientes, cada vez perdido mais Novinha, você tá gostoso, devagar você compra Cai, 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 cai com o bumbum pra trás Todo mundo, vai! Ocai, ocai, ocai com a roupa atrás Ocai, ocai, ocai com a roupa atrás Que balanço é esse maestro? Olha o Fusca, olha o Fusca aí! É, o som da galera!